Senhores, esse vídeo aqui vai ser um pouco diferente, vai ser um vídeo mais para conversar com vocês sobre o que foi aí 2023, não vai ser exatamente uma retrospectiva, eu acabei meio que me atrasando com esse vídeo, era para ter saído o ano passado, no último dia do ano passado, na verdade não foi possível, mas vamos lá né, de qualquer forma feliz 2024 para todos aí, eu vou comentar aqui alguns pontos importantes sobre 2023, acho importante a gente fazer esse balanço aí, e vou também anunciar como sempre eu faço todos os anos, as novidades aqui para o canal nesse novo ano, beleza? Vamos lá então. Ok, beleza guerreiros, como sempre, satisfação enorme ter todos vocês por aqui, eu sou o William Roth, e como vocês já devem ter percebido, esse vídeo ele vai ser um pouco diferente, eu sempre faço esse tipo de vídeo todos os anos né, basicamente esse vídeo aqui é para você que acompanha aí diariamente os conteúdos aqui do canal, é para você que está aqui todos os dias comentando, compartilhando os conteúdos, acompanhando as lives e principalmente para você que apoia financeiramente esse canal, isso realmente é muito importante, eu não tenho nem palavras para poder agradecer aí aos membros desse canal, dificilmente esse projeto aqui, ele estaria ativo se não fosse pela ajuda dessas pessoas que fazem parte do clube de membros, então fica aqui registrado o meu muito obrigado a todos, beleza? Mas vamos lá né, vamos lá para o tema principal do vídeo, 2023 ele foi sim, definitivamente um ano bem desafiador, eu comecei o ano com expectativas muito boas, até porque era um ano que prometia muito em relação a lançamentos e realmente a gente teve muitos excelentes lançamentos esse ano, alguns já lançados de fato, outros foram só anunciados, mas a gente teve muita coisa boa, inclusive no estilo que a gente aborda aqui né, assim, a gente teve muita coisa boa em todos os estilos, mas teve também em relação aos FPS táticos aqui que a gente traz no canal, só que em relação a minha produção de conteúdo aí, falando um pouco mais sobre o canal mesmo, eu estava achando, já ali no início do ano, eu já estava achando que estava meio morno assim, em relação às views e tal, elas estavam baixas né, bem baixas no início do ano, mesmo eu trazendo sempre o conteúdo que eu sempre trago, eu achei que estava meio morno ali, meio baixo e aí a gente precisa se movimentar quando acontece esse tipo de coisa né, e foi aí que eu decidi trazer de vez aí as gameplays táticas né, aqui pro canal, quer dizer, não as gameplays táticas que eu sempre fiz, mas assim, trazer os FPS táticos aqui pro canal né, que eu não tinha trazido até então, porque vocês sabem que eu tenho aí um problema com cinetose, ou seja, eu não conseguia realmente jogar jogos em primeira pessoa, mas em 2023 eu definitivamente decidi aí me desafiar nesse sentido, procurei ajuda médica e consegui jogar alguns jogos em primeira pessoa, lógico que com dificuldades enormes, mas eu já dei esse primeiro passo, tenho dado esses passos aí, tem sido uma vitória a cada dia, não é fácil, definitivamente não é fácil, estou pisando num campo novo pra mim, totalmente novo, e aí realmente é uma curva de aprendizado grande, mas eu estou me esforçando e está indo, eu estou trazendo conteúdo, acho que isso enriquece ainda mais o meu próprio conteúdo, e eu fico feliz que vocês tenham gostado, tanto que 2023 foi o ano que mais tivemos inscrições aqui no canal, a gente iniciou o ano com pouco mais de 34 mil pessoas aqui, se eu não me engano, e a gente acabou finalizando com 49.600, ou seja, quase 50k, eu achei que ia bater os 50k, acabou não batendo, mas sem problemas, ainda assim foi um bom número pro ano, foi o ano que o canal mais cresceu, então muito importante também a gente comemorar essas vitórias, batemos também 6 milhões de views, cara, é muita coisa, vocês não tem ideia, 6 milhões de views é muita coisa, então assim, o ano foi realmente bem produtivo, né? Só que claro, tudo tem um preço, e isso aí cobrou muito mais da minha dedicação, é claro que esse foi o ano que mais eu me dediquei a esse canal, trabalhei sábado, domingo, feriado, muitas noites de sono perdida, logicamente, o negócio foi realmente bem intenso, bem cansativo, e como eu disse, tudo tem um preço, e o preço, digamos assim, um dos preços que foram pagos aí por conta dessa produção em larga escala foi também a minha saúde, né? Eu tive uns problemas aí com a minha saúde ao longo do ano, tanto que em 2023 foi também o ano que eu mais tive problemas, e pequenos problemas, assim, de saúde, né? Em vários momentos do ano eu tive um esgotamento, esgotamento total, assim, uns mini burnouts aí ao longo do ano, o canal completou agora em 2023 5 anos de existência, e, assim, desde o início que eu venho tendo uma jornada dupla, né? Pra quem não sabe, eu sou designer, eu trabalho com campanhas publicitárias, e aí no final do meu expediente é que eu venho aqui, crio o conteúdo pro canal e tal, separo os assuntos, né? Os assuntos que eu considero relevantes, pesquiso as pautas, escrevo os roteiros, gravo, edito os vídeos, divulgo, que também é uma coisa bem importante para fazer, respondo os comentários, interajo aí com o pessoal, tem que criar também os conteúdos para redes sociais, que também é muito importante, hoje em dia a gente tem que ter as redes sociais fortes aí pra tudo, né? Não basta se apoiar única e exclusivamente no YouTube, a gente sabe que o YouTube é muito instável, e, assim, eu faço tudo isso só, então é bem desgastante, bem desgastante mesmo, é um trabalho que é feito diariamente e por uma única pessoa, e após o expediente, olha só a loucura que é isso. Inclusive, é por isso que quase sempre eu acabo entrando pela madrugada, porque realmente o tempo é escasso, e aí eu senti que esse ano essa carga horária estendida bateu mais forte, sabe? Esse ano eu senti que esse negócio bateu mais forte, a minha imunidade caiu, eu ainda tenho alguns problemas aí que são sequelas do Covid, como problema de memória, por exemplo, é nitidamente uma sequela do Covid, um enxaqueca terrível que aparece assim do nada. Eu tive também algumas viroses ao longo do ano que foram meio estressantes, e agora no final do ano, pra fechar com chave de ouro, digamos assim, eu tive aí uma infecção urinária que me deixou fora de combate mais de uma semana, sabe? Fiquei sem produzir e tal, fiquei meio acamado aí. Então, realmente foi um ano bem agitado em relação a isso. Mas assim, apesar de eu estar expondo essa situação aqui, apesar desse desgaste todo, eu gosto bastante de produzir, é um negócio que realmente me satisfaz muito. Eu gosto muito de interagir com o pessoal, de reunir a comunidade aí nos vários debates que a gente promove ao longo do ano. Realmente é uma coisa que eu gosto muito de fazer, e eu espero realmente que em 2024, que a minha saúde ajude um pouco mais pra que eu possa também produzir mais, me manter cada vez mais ativo aí, trazendo os vídeos e tudo, informando o pessoal, enfim, é mais ou menos isso. Agora, falando em 2024, como sempre, a gente vai ter várias novidades aqui no canal, e talvez a maior delas é que finalmente eu vou começar a aparecer aí nos vídeos, beleza? Muita gente por aqui pergunta se eu não vou aparecer nos vídeos e tal. O pessoal gosta, né, dessa proximidade e tudo. Sinceramente, eu não acho, assim, uma coisa primordial. Eu sempre priorizei mais as ideias, o conteúdo, a informação, do que necessariamente estar aparecendo, mas eu sei que muita gente prefere, assim, que apareça e tal. Gosta daquele negócio de olhar no olho, de ver quem tá falando e tal. Então, a espera acabou, beleza? Eu vou aparecer, ainda tô acertando aí os últimos detalhes aqui no estúdio, mas logo, logo vou estar aparecendo aí nos vídeos, nas lives, eu ainda vou definir os formatos que isso vai acontecer, mas vou estar aparecendo sempre aí, beleza? É uma forma também de me aproximar mais dessa comunidade. Se vocês estão pedindo, não tem problema. Já que vocês querem ver minha cara feia nos vídeos, então que vejam, beleza? E, por falar em lives, 2023 foi o ano que mais eu fiz lives aqui no canal, né? Fiz bastante mesmo. Eu sei que tem aí uns grandes intervalos entre um período e outro, mas eu fiz bastante, foi o ano que eu mais fiz. E agora, em 2024, eu quero trazer ainda mais, não só pra essa questão do contato, mas também pra aumentar a receita do canal também, com as doações, né, durante as lives, que também é muito importante pra continuidade do projeto aqui. Temos meta, como sempre, todos os anos eu trago aqui a meta, né, a meta de inscritos pro ano, e esse ano não é diferente, a gente vai ter também essa meta. A meta esse ano é pra gente chegar aqui aos 70 mil inscritos até o final do ano. Será que a gente consegue? Não sei, mas vamos tentar. Do ano passado a gente conseguiu, né? A gente começou ali dos 34 pra chegar aos 50, e quase chegou, ficou faltando só uns 400 ali, mas tecnicamente chegamos, né? Vencemos. No mais, quero agradecer aí todos mais uma vez, principalmente a quem assistiu até aqui. Isso mostra que você realmente gosta do conteúdo que eu produzo aqui. Muito obrigado mesmo, beleza? Agradeço muito por todos vocês acompanharem o canal. Espero que em 2024 eu consiga produzir ainda mais que em 2023, pra poder alcançar voos cada vez mais altos, ok? Forte abraço a todos, foco na missão, e até a próxima.